Pois bem, para falar sobre a dengue no município de Matão, estou aqui com o diretor de saúde e vigilância, o Faro. Faro, 89 casos positivos, 65 deram negativo, então tivemos aí 154 notificações por dengue em abril, sendo que em março o número foi 7, um avanço considerável, né? Isso, nós começamos o mês de março com 7 casos e agora iniciando abril nós estamos com 89 casos positivos e 65 negativos, totalizando este ano 154 notificações. Preocupante esses números, né? Sim, bem preocupante, né? Eu falo, o crescimento de casos é bem grande, nos causas preocupação, ainda para o município é um número pequeno em relação à população, mas a partir do primeiro caso a gente já fica preocupado porque a tendência é aumentar. Então a gente já corre atrás com as ações que a gente tem desenvolvido para tentar coibir aí mais casos. Conforme você falou, 154 não é muito bom município, mas um caso já preocupa, né? Isso, a partir do primeiro caso já é preocupante, né? A gente, no mês de fevereiro, nós fizemos, em janeiro, nós fizemos a ADL, né? Que é o pessoal do controle de vetores passa e vai coletando os recipientes e vendo se tem larva. Então o índice larvário em janeiro já deu muito alto, né? E isso já é preocupante. Então a partir daquele momento a gente já fica preocupado porque a gente, se tem bastante larva, a probabilidade de ter dengue também aumenta. E nada mais certo do que agora em março a gente começou com os casos e agora em abril nós já estamos aí com 89 positivos. Quer dizer, as larvas são um sinal de alerta porque dali surgem os mosquitos, né? Sim, né? As larvas, né? Que vão surgir os mosquitos, então tendo um número grande de larvas, nós teremos um número grande de mosquitos. Lembrando que nem todos os mosquitos, né? São transmissores de dengue. Quer dizer, mosquito, para ele contaminar a pessoa, ele tem que picar alguém que esteja com a dengue, ele se contamina e quando ele pica outra pessoa, ele faz a transmissão, é isso? Isso, o dengue, ele é o transmissor, né? Ele transmite a dengue, ele picando uma pessoa, mesmo o mosquito que não esteja contaminado, se ele picar alguém contaminado, e a próxima pessoa que ele picar, ele vai transmitir também. Para falar, me diga uma coisa, os testes, como é que estão sendo feitos os testes? Agora são mais rápidos do que já foi há algum tempo, né? Isso, nós temos teste rápido em todas as unidades, com a amostra, uma coleta de sangue, e tem um cassete onde você pinga o sangue e o reagente. Aí, né, conforme os risquinhos que vão dando lá no cassete, indica se já teve contato com a dengue, indica se ele está com dengue no momento também. Agora, fora, ainda há pessoas que relutam em receber os agentes? Sim, nós temos bastante recusas, né, por parte da população, para receber os agentes de combate de endemias, que o quintal dela está limpo, que na casa dela não tem nada, e também é possível encontrar criadores de dengue em qualquer local. Atrás da geladeira existe aquele recipiente que pinga água, dentro de um vaso de flor, bromélias, né, são flores que também acumulam água. Então, uma garrafa dentro, nas calhas, né. Uma tampinha, né? Numa tampinha também de refrigerante, né, de garrafa, ali também pode ser um provável criador de dengue. Agora, fora, a preocupação existe sempre, né, quando é que você acredita, né, que essa curva diminua? Olha, a gente pretende, né, fazendo essas ações de bloqueio, a nebulização, fazendo, intensificando o serviço de casa a casa, aos finais de semana, realizando o multidão, né, para recolher esses possíveis criadores, que a gente consiga aí, né, manter ou diminuir mais esses casos, né. Se a pessoa está com suspeita, o que ela deve fazer? Se ela estiver com suspeita de dengue, ela deve procurar a unidade de saúde, que lá na unidade de saúde ela vai receber o atendimento, vai passar por consulta do médico, e caso ela tenha suspeita da dengue, irá tomar todas as medidas do protocolo, né, fazer hemograma, se precisar de hidratação, vai tomar soro, vai tomar soro caseiro, ou vai ser soro venoso, né, Então, nas unidades nós estamos preparados, né, para poder atender a população. Em caso de dengue, não há necessidade de isolamento, como ocorre com a Covid, né? É, diferente do Covid, né, a gente não tem essa necessidade de manter isolamento, né, porque a dengue não transmite de pessoa para pessoa, né, é um mosquito da dengue, é um mosquito, né, que pica a pessoa e transmite para outra pessoa. Mas é uma doença grave, né? Mas é uma doença grave e dengue mata, né, eu falo, não é na proporção do Covid, mas a dengue também mata.